Música Diretor-executivo Fundação Mahin, Abel Amaral Russo, Polícia Nacional Timor-Leste, ralo investigação da autoridade local e a suco da rouleta, posto administrativo Basartete, município Ligisã, relação ao caso cidadão indonesa nem ida, não é desconfia atenta a adotar a eleição e a centro-votação da rouleta. A Fundação Mahin Russo vai atuar competente, Liliu PNTL, atubele investigar cidadão refere. Tamba, Ita-Ratene, Katak, é uma nebemaka adotar a eleição, tem que ir a cartão eleitoral ou ir a passaporte. Tua informação nebemaka a Fundação Mahin Retan, cidadão refere, tuir a legação, não émos tuir a eleição presidencial e tinancotu. Agora, tinane, Rusei, não émos atu participatão e a votação eleição parlamentar. Sorte dia, também a autoridade ou a comunidade e a legisão consegue detectar cidadão refere. Selae cidadão indonesa, não é atu halota a eleição, para dar a rua e a timor-leste. Nébem, Ita-Ratene, comando PNTL, atubele lo que investigação, nebem, cartão eleitoral. Caric, nem é cartão eleitoral, nem é passaporte de timor-caric, ou, em cima, a gente vai ligar um passaporte de timor. Caso nem, moço, banheira cidadão indonesia, o inicial, VASG, forma a mutua, com a comunidade de Siram, e a centro, votação, suco, da roulete, no comunidade de Siram, atuqueça, para PNTL, no Fiscai Cira, onde assegura, que era cidadão, não é entrega, para o comando, PNTL, município de Lixão. Caso nem, Polícia e Departamento, investigação criminal, rala o processo, identificação, para o cidadão referência, não é encaminha, para o Ministério Público. João Carlos Marito da Costa, XEMEN.